Aí tá aí o David no detalhe, David atacante, forte jogador, jogador de velocidade, jogador perigoso do ataque na equipe do Fortaleza, Jota. Surgiu bem no Vitória, como promessa na base do clube, depois foi pro Cruzeiro, agora tá tendo, pelo segundo ano em seguida, oportunidade no Fortaleza e evoluiu muito. É um jogador de rompedor, mas que sabe fazer, buscar o espaço pra deixar espaço pro ataque. O David teve essa evolução nos últimos anos e agora sendo útil pro Fortaleza nessa característica de jogar com três atacantes. Revezando ele, o Robson e o Elton Paulista pra tentar confundir a defesa do Bahia. É, o David joga bem aberto, né, assim como o Robson. Ele joga aberto aqui pelo lado esquerdo, o Robson pelo lado direito, são jogadores velozes, fortes, né. E o David também caracteriza-se aí por essa força física, jogador da equipe do Fortaleza. 43 minutos, aí Lucas Fonseca. Aí o Daniel, Rodriguinho, faz o lançamento na profundidade e nas mãos do Felipe Alves. Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos é aqui. Copa do Nordeste na TV Cidade Verde. Oferecimento, Noroeste, as lojas que vendem moda. Aí o Bahia, tem a chance pela direita, com o Edson. Faz o cruzamento rasteiro pro Rodriguinho. Bola com o Gilberto, olha a chance! Gol! Que categoria é do Bahia! Gilberto! Na bela jogada, olha só o Edson faz uma inversão rasteira. O passe na cara do gol do Rodriguinho e Gilberto encheu o pé pra marcar agora. Bahia 1, Fortaleza também 1, Dítimo de Castro. É passe perfeito, excepcional do Rodriguinho. Como ele teve visão de jogo, ele deu um leve toque na bola por cima do zagueiro do Fortaleza para a penetração de Gilberto. Um bonito gol. Rodriguinho, autor intelectual, pelo lançamento que ele fez, com precisão absoluta. E Gilberto é o grande goleador, né? Deixa mais um. Fortaleza estava melhor no jogo, mas toma o empate no final do primeiro tempo. Essa é a Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos é aqui. Copa do Nordeste, na TV Cidade Verde. Oferecimento. Aposte com o melhor. Aposte com Betisul.com Mandar um abraço pra Márcia Cava, aniversariante de hoje. Tá fazendo aniversário, comemorando ao lado da família, Felipe. Rafa, um abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. Rafa, um abraço pra vocês.